É o primeiro encontro de gestores do programa Criança Feliz e reúne até a próxima quarta-feira integrantes de 26 estados e do Distrito Federal. A embaixadora do programa, Marcela Temer, participou da abertura e reforçou seu apoio ao projeto. Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o Criança Feliz em cada unidade da federação. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto. O Criança Feliz vai beneficiar 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O foco são os beneficiários do Bolsa Família e do benefício da prestação continuada. A ideia é ampliar o atendimento nas creches com visitas em casa às crianças toda semana. Nós vamos sair de uma situação em que toda a estrutura do Ministério, toda a área de assistência social fazia 3 milhões e meio, 4 milhões de visitas por ano, para só nessa área das famílias, das crianças pequenas, a gente fazer 4 milhões, quando o programa estiver no auge, 4 milhões de visitas por semana. Vai ter uma escala que nunca foi tentada no Brasil de acompanhamento das famílias mais pobres e das crianças das famílias mais pobres. Eu acredito que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento de milhões de brasileiros. Para os gestores que participam do encontro em Brasília, o Criança Feliz vai trazer melhorias para as ações já desenvolvidas. O Criança Feliz vem ao estado do Rio Grande do Sul para complementar aquilo que já é feito há 13 anos, fomentar que essa política pública cresça, se desenvolva mais, amplie o número de atendimentos. O PIN hoje atende famílias, não necessariamente com Bolsa Família, mas famílias com perfil Bolsa. Então, fomentar para que mais famílias realmente com esse perfil que o Criança Feliz está trazendo possa ser inserida no programa de visita domiciliar. Mais de mil municípios já aderiram ao programa e o prazo para participar termina em 10 de fevereiro. Nós já temos 1.047 municípios que já fizeram seu termo de aceite, assim como todos os estados fizeram o termo de aceite. Quer dizer, está havendo, eu queria reforçar, uma grande adesão e uma grande expectativa e, vamos dizer, um grande compromisso que nós temos que atuar com a primeiríssima infância. Esse ano nós vamos começar, é o começo, nós temos um orçamento inicial aí na faixa de 400 milhões de reais. Mas nós pretendemos chegar, para chegar aos 4 milhões de crianças, nós vamos chegar a um orçamento aí de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600, né? Vai ser o orçamento que nós vamos ter anual, depois para manter o programa, para andar.